Bom galera, então vamos lá porque o processo é muito simples, mas a gente precisa garantir algumas coisinhas antes de usar o Instagram no modo escuro. A primeira delas é garantir que o seu iPhone esteja rodando alguma versão do iOS 13, ou seja, iOS 13.0 ou mais nova. Se você não tem certeza, vai nos ajustes, aí você vai descer até geral, depois você vai até sobre, o primeiro lá em cima, e aí você vai ver versão de software, você vai ver aqui que eu estou rodando o 13.1.2, é uma versão do iOS 13, então eu vou estar compatível, eu vou poder utilizar o modo escuro no meu Instagram. Caso você não esteja atualizado ainda e não saiba se o seu iPhone é compatível, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, quais iPhones podem atualizar. Então dá uma olhadinha no card que eu vou botar agora no canto alto direito, ou então no link na descrição lá embaixo e você vai direto para esse vídeo, tá bom? Bom, agora que o seu iPhone está atualizado, está na versão correta, você precisa atualizar o seu Insta. Então vai aqui para a App Store, para a loja da Apple, porque o Instagram tem que estar atualizado, não baixa o celular, está também, beleza? Então, para atualizar, inclusive muita gente nem sabe como atualizar o aplicativo no iOS 13, já que não tem mais aqui embaixo, ele está aqui em cima agora, na sua foto de perfil, lá no seu perfil. Então caso você não tenha foto, você vai estar cinza, pode tocar em cima, e aí você vai ver aqui contas, informações e tal, e você vai ver os seus aplicativos que já foram atualizados e os aplicativos que ainda precisam ser atualizados. Caso o Instagram não esteja aqui, tenta atualizar, só puxar para cima assim, atualiza, e vê se o Instagram aparece. Se o Instagram não apareceu aqui, é porque ele já está atualizado, e aí beleza. Se ele já apareceu, toca em atualizar, e aí tudo certo. E aí você vai estar com o iPhone atualizado, e vai estar com o Instagram atualizado. Agora você já pode usar o modo escuro. Bom, o Instagram só fica no modo escuro quando o celular está no modo escuro. Então você precisa, caso, por exemplo, o meu está no modo claro aqui, como você está vendo, está tudo branquinho, né? Caso você queira usar o Instagram no modo escuro, o iPhone também tem que estar. Então vai em tela em brilho, e aí você toca no escuro, e agora o iPhone está no modo escuro, como vocês estão vendo. Aí agora eu posso utilizar o Instagram no modo escuro também. Alternativamente, a gente tem esse atalho que é só puxar a central de controle, e aí tocar e segurar na parte de brilho, e aí tem essa opção aqui embaixo, o modo escuro, para não precisar sempre ter que ir nos ajustes. Beleza? Então essa é uma dica aí, bacana também, dependendo do seu iPhone, a central de controle vai ser puxando de baixo para cima. E aí agora é só abrir o Instagram, que ele já vai estar automaticamente nesse modo escuro, sensacional como vocês estão vendo. E aí o fundo fica todo escuro, mas claro que ele não mexe com as fotos ou os vídeos, todos os ícones ficam brancos e o fundo preto. É sensacional esse novo contraste, eu achei muito, muito legal. E claro, todas as telas são compatíveis com esse modo, os perfis, tudo, fica muito, muito bonito. Além de que também ele ajuda a economizar bateria, caso você esteja utilizando um iPhone que seja de tela de OLED. Ou seja, um iPhone X ou mais novo, ele vai, com tela de OLED, vai economizar bateria também. Uma coisa importante que muita gente vai me perguntar, que eu já vou dizer, é o seguinte. Não dá para nas configurações você ativar o modo escuro do Instagram independentemente. Ou seja, você só pode usar o modo escuro no Instagram, se ele também estiver no iPhone. Não dá para usar um de uma forma e outro de outra, tá bom? Então, como você já sabe, se eu quiser, por exemplo, aqui ó, eu estou no Instagram. Se eu quiser voltar para o modo claro, é só eu fazer o mesmo processo ao contrário, colocar no modo claro e você vai ver que o Instagram já foi para o modo claro também. Então o Instagram sempre vai seguindo o mesmo tema que você estiver vendo no seu iPhone também. Então é basicamente isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem legal, bem curtinho, mas só para vocês aprenderem aí como utilizar o modo escuro no Instagram, essa novidade. E para seu iPhone ficar um pouco mais diferenciado aí. É basicamente isso e eu vejo vocês em breve galera. Tchau, tchau.